Não nasci na rua, mas me joguei nela Sou mero aprendiz na vida de favela Onde eu tenho certeza que a fé nunca morre E a vida real não parece novela Se eu já tenho, quero dividir Vou tentar pra esperança levar Pras crianças nunca desistir Um sonho que leva a gente a acreditar Eu peço pra Deus o caminho iluminar Que a luta que eu travo não me traga dor Eu faço o possível pra gente ganhar A guerra de miséria que a gente criou Você tá ligado o quanto é difícil Quando lá em cima querem derrubar Mas quando embaixo se pede ajuda Ninguém dá a mão, só é pra te levantar Sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é Nem vai ser Tentar até se esgotar Suas forças Se eu já tenho, quero dividir Vou tentar pra esperança levar Sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é Nem vai ser Tentar até se esgotar Suas forças Parabéns a todos Criançada do Sub-8, do Sub-10 e aos pais Muito feliz e orgulhoso por fazer parte desse grupo Fiquem com Deus Abraço Fala galera que estão aí na festa Só curtindo Galera do Sub-8 e do Sub-10 Primeira coisa, se aparecer esse vídeo aí E começarem a gritar pulinho, pulinho Vocês vão se ver comigo no clube Galera, parabéns Por todo esse ano que vocês têm feito A conquista Coroa a dedicação de cada um Cada treino Em cada jogo Então parabéns a todos A medalha tem a mesma cor Somos todos corintias Feliz demais de participar Um pouquinho aí Junto com vocês Dessa carreira brilhante Que vocês ainda terão Conquistem muito mais E principalmente Ao lado de amigos Então agora Comemorem muito Fiquem muito satisfeitos Com tudo que vocês fizeram Tenho certeza que todo corintias Está muito orgulhoso De todos vocês Tá certo? Um abraço aí Ótima festa a vocês E a gente espera o churrasco Também lá no clube Um abraço Não nasci na rua Mas me joguei nela Sou mero aprendiz Na vida de favela Onde eu tenho certeza Que a fé nunca morre E a vida real Não parece novela Se eu já tenho Quero dividir Vou tentar pra esperança levar Pra as crianças Nunca desistir Um sonho que leva A gente a acreditar Eu peço pra Deus O caminho iluminar Que a luta que eu travo Não me traga dor Eu faço o possível Pra gente ganhar A guerra de miséria Que a gente criou Você tá ligado Quanto é difícil Quando lá em cima Querem derrubar Mas quando embaixo Se pede ajuda Ninguém dá a mão Se é pra te levantar Sonhar Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é Nem vai ser Tentar Até se esgotar Suas forças Se eu já tenho Quero dividir Vou tentar pra esperança levar Sonhar Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é Nem vai ser Tentar Até se esgotar Suas forças Se eu já tenho Quero dividir Vou tentar pra esperança levar E o mundo sorrir Criança quer ser jogador Pra dar pra família um futuro melhor Acende essa luz aí no fim do turno Que é pra esse menor no futuro enxergar Se eu já tenho Quero dividir Vou tentar pra esperança levar Pras crianças nunca desistir Um sonho que leva a gente a acreditar Acredito e tenho o pé no chão Vou fazer um som e jogar no mundão Quero ser do bem Não importa o estilo Contato que eu tenho Tudo o que eu preciso Minha família tá sempre aumentando Meus amigos só vem pra somar Quando eu sinto que tá me atrasando Já chuto pra longe Pra não mais voltar Sonha Sonha Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é Nem vai ser Tentar Até se esgotar Suas forças Se eu já tenho Quero dividir Vou tentar pra esperança levar Sonha Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é Nem vai ser Tentar Até se esgotar Suas forças Se eu já tenho Quero dividir Vou tentar pra esperança levar Sonha Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é Nem vai ser Tentar Até se esgotar Suas forças Se eu já tenho Quero dividir Vou tentar pra esperança levar E o mundo sorrir Ainda Se eu já tenho Se eu já tenho